No final da minha casa A pereraca da vizinha tá sentada na minha vara Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar Fuma mafanha, usando lança Vai novinha, quer guigar Vai novinha com todo prazer Hoje você tá tarada Se hoje você vir pra base Hoje tu fica assanhada A pereraca da vizinha tá sentada na minha vara Bota a buceta na reta dos cria Porque não vai pegar lá bolado Bota a buceta na reta dos cria Porque não vai pegar lá bolado Sequência de toma Sequência de vá Bota a buceta na reta dos cria porque não vai pegar lá bolado Já que é papo de quarentena e resenha da clandestina Hoje é paredada cheia de ódio nas cretinas Por ser tarde irmã, por ser tarde irmã Ela prende a buceta com pulsa na minha piroca sentando por cima Ela prende a buceta com pulsa na minha piroca sentando por cima Ela faltou dentro da base, fumatou, não perguntei qual foi Ela foi lá na minha base, fumatou, não perguntei qual foi Bota a cara na pele, bota a cara na pele Diretamente mate, GTH ainda tá na pista Pra quem duvidou, o moleque tá lento de frente, entendeu? Quando o PH chega lá no YouTube, fudeu Música A CIDADE NO BRASIL